A chuva e a bonas estão em evidência O choro e a luta teve recompensa A nave de cem mil, a chave da mansão A top do Brasil, partiu alto escalão O meu jeito bandido tomou providência Pra sim mudar os kits, mas nunca a essência De onde eu tomo de tome, alber, cobre e rock Na agenda do iPhone, é só contato top As mais notas de cem milho no galinheiro Pra dois ambientes, balada, topoteiro O meu cordão de ouro, deixa Zé em pane A fragrância do Zika, é Paco Rabanne Quem quer mudar de vida, um dia a vida muda Bandido, usa Nike, Playboy absurda Relato a trajetória, com exclusividade Captube em lado em V, porque é terror de verdade Então olê, 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 olá Eu sou padrão favela Pelo progresso dela eu vou brindar Olá, 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 olê Eu sou padrão favela É isso, fechou, já era, pode crer Olê, 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 olê Eu sou padrão favela Pelo progresso dela eu vou brindar Olá, 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 olê, olê Eu sou padrão favela É isso, fechou, já era, pode crer A chuva e a bonas estão em evidência O choro e a luta teve recompensa A nave de cem mil, a chave da mansão A top do Brasil, partiu alto escalão O meu jeito bandido tomou providência Pra sim mudar os kits, mas nunca a essência John John tomo de tome, alber com brioclet Na agenda do iPhone, é só contato top As más notas de cem milho no galinheiro Pra dois ambientes, balada, copoteiro O meu cordão de ouro, deixa Zé em pane A fragrância do Zika, é Paco Rabanne Quem quer mudar de vida, um dia a vida muda Bandido, usa Nike, Playboy absurda Relato a trajetória, com exclusividade Que é pub, um lado em V, porque é terror de verdade Então olê, 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 olá Eu sou padrão favela, pelo progresso dela eu vou brindar Olá, 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 olê, eu sou padrão favela É isso, fechou, já era, pode crer Olê, 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 olá, eu sou padrão favela Pelo progresso dela eu vou brindar Olá, 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 olê, olê, eu sou padrão favela É isso, fechou, já era, pode crer Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tá fechadão aí, moleque